Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero apresentar o meu planner lindo e maravilhoso que eu vou utilizar em 2021. Então antes de ir pro vídeo já deixe seu like, se inscreva no canal caso o botão esteja vermelho aí pra você e ative o sininho de notificação pra não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que rola na minha rotina. Se tem uma coisa que eu sou extremamente apaixonada nessa vida é por planejamento. Eu acho que é algo fundamental pra vida de qualquer ser humano, principalmente se você tem metas a serem atingidas. E isso no ano de 2020 com a minha mentoria eu bati muito na tecla com as minhas alunas do quanto é fundamental você ter um planejamento. E foi pensando nisso que junto com a AngelCraft em 2021 eu tenho um planner personalizado e o melhor de tudo é que as 10 primeiras alunas que tomarem a iniciativa de fechar a mentoria comigo no ano de 2021 vão ganhar esse planner lindo, maravilhoso e personalizado para se planejarem também. É um planner muito maravilhoso, olha a contracapa dele com as minhas cores, a tagzinha com a inicial do meu nome também. Bem maravilhoso e funcional do jeito que eu preciso para os meus atendimentos. Vou fazer o tour então pelo meu novo xodó. Vem com a tagzinha com a inicial do meu nome e cada aluna vai ter o seu planner personalizado com o seu nome e sua inicial também. Esse ano eu vou utilizar um planner datado para que eu possa ter o mesmo planejamento exatamente igualzinho de cada aluna. Então aqui tem os meus dados, calendário de 2021, de 2022, o planejamento anual, que eu acho isso extremamente importante. Aí aqui tem o controle de hábitos, meus contatos importantes e a visão mensal do mês, com os planos e metas para colocar aqui. O que eu também considero muito fundamental é por aqui, por exemplo, que eu organizo todos os vídeos que vão entrar no YouTube. E aí tem a visão semanal. Aqui as prioridades, o que é importante nessa semana e uma visão geral do mês, do calendáriozinho. O que é um ponto muito, muito, muito importante e vem até o nome dos feriados aqui. É definido por horário, começando às sete da manhã e terminando às oito horas da noite, o que eu achei muito legal, porque assim eu consigo colocar mais datas, mais horários, né, na verdade, para eu conseguir parar, porque às vezes se deixava até às três da manhã trabalhando. E aí no final de cada mês, a gente tem... e também aí ele mostra a semana, ó, quarta semana. Aí tem as finanças do mês, o que é muito importante também, nossa, faz total diferença ter isso no papel. E as anotações, e aí já começa o próximo mês a ser planejado. Ó, marca aqui todos os feriados bem certinho, então tenho certeza que vai ser muito útil esse planner para mim. Nossa, eu estou muito ansiosa para começar a usar ele. É um capricho assim, ó, sem tamanho, sério. Coisa mais linda do mundo. Aí que vem a logozinha dela. No final tem páginas pontilhadas e quadriculadas também, se você quiser fazer alguma anotação a mais. Vem a parte pautada. Se você quiser acrescentar algum detalhe, algum controle ali, você consegue também. E atrás ele é assim, com a minha logo também, as minhas cores. Ai, gente, sério, não tem nem palavras para agradecer a Ângela por topar esse trabalho comigo. Ficou extremamente lindo. Tenho certeza que vai ser muito útil, tanto para mim, quanto para as alunas que adquirirem esse planner também. A Ângela do AngelCraft é uma empreendedora, uma mulher maravilhosa, que faz cada trabalho lindo. Ela faz scrapbook, faz planner, faz agenda, tudo que vocês possam imaginar. É maravilhoso o trabalho dela, muito delicado. E vocês podem ver isso, o capricho, só nesse planner aqui que ela me enviou, né? Que ela topou esse projeto junto comigo. E se você deseja mais informações sobre a minha mentoria, me chama lá no Instagram, que eu te dou todas as informações necessárias, tiro todas as suas dúvidas. Então é só me chamar lá, que eu te ajudo. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.